Sou um soldadinho de Jesus Sou um soldadinho de Jesus Não ando nas trevas, só ando na luz Não ando nas trevas, só ando na luz Sou um soldadinho de Jesus Sim, de Jesus Faz assim, assim tá bom, assim tá ruim Ou assim, assim né Todo mundo está assim né E você Angelina, tudo bom, tranquilo, barriguinha cheia Tumotódio, não né, chá Pode, dá uma circulada de ar né Miguel, como estão as coisas? Muito dinheiro no bolso? Trabalhou muito? Deixa eu perguntar uma coisa, vou perguntar só pra você Que ninguém vai te ouvir não Papai te dá amizade? Papai te dá amizade? É? Você sabe o que é amizade? O que que é? Você não sabe Angelina ganha amizade Não é Isaac? Hã? Ganha? Depois eu vou perguntar pro papai Quanto que ele dá de amizade pra você, tá? Você é um menininho muito bom Então você ganha amizade Ganha? Ganha né Lucas? Ganha amizade Uns 10% do... Né? Não? Ninguém ganha amizade? Eloá ganha? Ganha? Bastante né? Amizade é um dinheiro que você receberia do seu pai né Mas você não vai saber o que fazer com o dinheiro Então vocês não ganham amizade Tá? Só pra entender o que que é amizade Mas tá todo mundo bem? Perguntei se você tava com o dinheiro no bolso Mas você não tá né Porque você não ganhou amizade Né? Mas tá bom Todo mundo com saúde Levi? Tudo bom? Nós temos um negócio diferente atrás de mim aqui O que que é aquilo ali? Hein? Você já descobriu o que que é? Mostra pro pessoal que tá em casa ali O que que é aquilo ali? É um quadro branco Marrom Lilás Que cor que é aquilo ali? Hã? Branco Branco E tem algumas coisas escritas ali Depois a gente vai ver Tá? Vocês tão curiosos? Hã? Tão curiosos? Tem outros negócios no meu bolso aqui Hã? Aqui É mesada Hã? Não, não é mesada não Depois vocês vão descobrir Só deixar vocês curiosos um pouquinho Mas é uma coisa muito boa Viu? Tá bem aqui no meu bolso Guardadinho aqui Deixa eu mostrar pro pessoal que tá em casa aqui Só o volume aqui Pois bem Quem acordou hoje Querendo falar com Deus Eu acordei hoje Querendo falar com Deus Eu falei com Deus Agradeci a Ele pelo dia Pela noite que Ele nos tem dado Quem quer orar por nós hoje? Pode ser uma oração Lucas? É? Você quer orar também? Também Vamos orar também Deixa eu pegar o microfone aqui Então vamos orar Pra nós Seguimento a nossa escolinha Então quem que vai orar mesmo? Miguel? Angelina? Todo mundo quer orar? Também quer orar? Que maravilha! Hã? Você quer o que? Pera aí Deixa eu ligar o microfone aqui Porque Som, som Você quer o que? Eu quero Eu quero Orar primeiro Você quer orar primeiro? Tá bom Então vamos Vamos pra cá Vamos orar aqui Vamos Vamos orar aqui Pro pessoal que tá em casa nos ver, né? Vamos ficar de frente pra essa câmera aqui Vamos ficar tudo Isso Os meninos aqui E Luazinha Você quer orar também? Pode vir Fica do lado da Angelina É esse que pode cantar Mas eu vou te ajudar Vamos lá Vamos lá Sem Jesus Pode cantar Me acompanhará Agora pode orar Amém A paz do céu Nós não somos nada Amém Você quer orar também? Você quer orar também? Não? Então vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Vamos Vai Seja onde eu vou Sempre irá Sempre irá A Eloá A Eloá A Eloá A Eloá vai cantar Vai cantar comigo Já já Daqui a um pouquinho Pode ser? Então vamos sentar Vamos voltar Para os nossos assentos Podem sentar Pode voltar para lá Depois nós vamos cantar Eu vou precisar da sua ajuda Tá bom? Tá bom? Então nós falamos com Deus Agradecemos a Ele E alguém tem ideia O que é isso aqui? Que tá atrás de mim aqui? Olha a língua Angelina Não vai dar com os dentes Na língua Você acha que é o que? Fala só para mim Meu Deus O coração até bateu mais forte agora O seu o que? Seu coração? Vê se tá batendo? Nossa, tá batendo muito rápido O seu também? Meu Deus do céu Quase que eu não consigo Pois bem Angelina já me falou O que que é Ela vai ficar só Eu tô no meio da câmera aqui A Angelina já me falou O que que é Ela já descobriu Mas vai ser o restante de vocês Que nós vamos descobrir O que é que tem aqui É um personagem Que tá descrito na Bíblia Ele tem sete letras Tá muito longe de vocês, né? Me ajuda aqui, irmão Célio Por favor Melhorou? 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 Leveu a distância Chegamos mais pra cá Quase três metros Pois bem Ó Temos algumas dicas aqui Nós temos algumas dicas aqui Quem quer ler? Não é uma pessoa É um animal Certo Está escrito na Bíblia Certo Ele tem algo a nos ensinar Tem três vogais Certo Alguém lembra o que é as vogais? Que é ensinado na escola Na escola normal, né? A Angelina já falou uma A, E, I Pera aí A E, I E quem mais? Quer falar? As vogais São cinco Cinco vogais Cara de tatu É assim mesmo? Não? Como é que é? A, E, I, O A, E, I, O Então Dentro dessa Desse nome aqui Desse personagem Que não é uma pessoa É um animal Está descrito na Bíblia E tem algo a nos ensinar Dentro desse nome Existem três vogais Alguém quer citar alguma? Cuidado Cuidado com a língua Vai O O O O O Tem O aqui? Será? Pera aí Pera aí Se tiver Nós vamos escrever Onde que tem? No número Um, dois, três, quatro, cinco, seis ou sete? Essa Angelina Eu vou falar Deixa eu mostrar Vocês querem saber o que tem no meu bolso aqui? Pera aí Eu vou Vou ver se vocês estão acordados aqui Pera aí Acordar isso aqui Pera aí Pera aí Olha É dois pincel É dois pincel Pera aí Me ajuda aqui, irmão Sérgio Eu podia ter três Três mãos, né? Mas só tem duas Por favor Só o preto Vai puxar E segura isso aqui pra mim, por favor Você vai ser meu assistente Pode ser? O senhor não vai brigar, não? O Miguel, deixa? Deixa Então tem um O aonde? No dois? Quer escrever? Pera aí Quem acertar vai escrever É o prêmio Quem acertar a letra vai escrever Não tem O no dois? Quem acha que tem O ou não? No dois Tem o quê? No um? Tem um O no um? Tá no dois? Tá no dois Mantém no dois, então? Tá Tá Quem acha que tem Alguém falou algum outro vogal? Angelina Deixa ver dos seus irmãozinhos Angelina Angelina já tá sabendo de tudo Vamos pra consoante, então Consoante é aquelas letras do alfabeto Que não são vogais Fora A, E, I, O Qual que é que você quer falar? Nada Nada? Eu só quero escrever Então, mas você tem que acertar É Fala uma letra Deixa eu pensar F F? Ah, você foi lá em cima, hein? Bom Tem F aí? Tem F? Tem Lucas Tem não? Hã? Tem F ou não tem? Tem F não? E aí? Tem ou não tem? Tem Tem, tem, Levi Vamos lá Você quer escrever? Vamos lá escrever Escrever Aqui, pode ser aqui Aqui, eu não Ah, é, mas é verdade Pera aí, onde que tá o F? Esqueci dessa parte No 1, 3, 4, 5, 6 ou 7? No 1? Tá, é o 1 aí, Levi Pode escrever o F Vamos lá Eu vou te ensinar aqui Só assim, ó Faz assim, ó Pronto Hã? É, porque o outro tá apagado aqui O outro tá acordando agora Pronto, é exatamente Então, temos um F e um O Lembrem das Das nossas dicas aqui, tá? Não é um animal Ou não é uma pessoa É um animal Está descrito na Bíblia Ela tem algo a nos ensinar E tem três vogais Eu sei Eu sei Eu sei Pera aí, pera aí Calma, calma, calma Tem vaga pra todo mundo Vamos ver o Miguel falando É É, é nada É, é tem Tem, tem, tem é? Hã? Tem? Tem é, não? Tá, quem quer dar mais um palpite aí? Você tá deu, Miguel? Pera aí, só um instante I I? I é uma vogal Ou é uma consoante? Vogal Vogal Onde que tem o I, Lucas? No 5 Você quer escrever lá? No número 5 Você tem um I, né? Sim Pronto Alguém quer falar uma consoante agora? Não vogais, mas porque vogais tá muito fácil Consoante M M Onde que tem um M aí? No 3 4 6 ou 7 4 No 4 Tá, então escreve lá pra ver Pois bem Vamos relembrar É É, não tem, Levi Você já falou é Ó, dentro daquilo que nós já escrevemos Temos o F O O O M O I Então tem Restam 3 letras O 3 O 6 E o 7 E lembrando das nossas dicas, tá? Não é uma pessoa É um animal Está descrito na Bíblia Ela tem algo a nos ensinar E tem 3 vogais A A A A Peraí, o A é vogal ou consoante? É vogal? É Tem um A? Aonde que tem A aí, Levi? É mesmo? Então escreve o A aí Vai para eu te ensinar A te escrever aqui Vamos lá Igual nós fizemos com o F aqui Vamos fazer em letra de forma aqui Assim, ó Pronto É só Temos um A aqui O A parece que está me apagando Pronto Temos o A Então resta só Agora está fácil de saber o que é O 3 e o 6, né? É Aí ficou fácil de saber o que é agora, né? Alguém quer palpitar? Não, palpita Segura a língua, Angelina Olha Eu vou dar mais uma dica A Eloá Já nos Cantou sobre nós Sobre isso Ela vai até me ajudar a cantar um corinho Ela cantou um corinho sobre esse Hã? O que que era, Eloá? Pois é, você cantou Você lembra? Eu vou te lembrar já, já Então a Eloá já nos trouxe um corinho Que Falando um pouco sobre esse personagem Alguém sabe? Tem a ideia? Hã? Você sabe? Vamos dos menores primeiro Você acha que é o que? O Zé Marcos Você acha que é o que? Tem um F, um O, um M, um I, um A Não é uma pessoa É um animal O Zé Marcos é esperto O que foi que você falou? Mãe, qual é? Ele perguntou a mamãe Ela tem algo a nos ensinar E tem três vogais Então, peraí Lucas O que que foi que ele falou pra ti? G Hã? G G? É mesmo? Você quer escrever o G lá? Vamos lá, então Aí nos seis? É mesmo? Você tá muito esperta, hein? Vamos lá escrever o G Como é que é o G? É aqui assim, ó Vamos lá Pronto, o G Esse é o nosso amigo G Vixe, tá aí apagando Vixe, agora tá fácil mais, né? Agora tá fácil Eu vou contar um segredo pra vocês O papai e a mamãe de vocês não sabem Sabia? Eles não sabem o que personagem é esse aqui Estão querendo aprender Mas só vocês sabem E agora? A gente fala pra eles? Hã? Tá faltando uma letra Qual que é? Hã? Como é que é o R? Você sabe? No três? Ah, é Mas, não Vixe Vixe Que animal que gosta de açúcar? Gosta de açúcar? Tá mandoar? Ah Não, não, não Não, não Deram outra dica aqui É um animal que gosta de açúcar Peraí, mas tem muitos animais que gostam de açúcar Abelha Tamanduá gosta de quem gosta de açúcar Olha Olha Dando a resposta pra vocês Pode um negócio desse? Não pode, né? Ó, mas dentro da dica que ele tem Tem outros animais também, ó Igual ele falou Tamanduá Hã? Ele não gosta de açúcar Não gosta de açúcar, né? Ele gosta de quem? Gosta do açúcar Não é isso? Abelha Abelha também gosta de açúcar Até porque ela faz o mel, né? Alguém sabe o que é o mel? Mel é açúcar puro Hã? Que outro animal gosta de açúcar? Tubarão? Não Não? Inseto? É, inseto? Ah, tem um bichinho bem pequenininho que faz assim Rapidinho Hã? É sério, é sério, é sério Mas é sério mesmo Não, não Não, mas é Alguém lembra de um passarinho que faz assim Rapidinho Tem um Não Tem um bicão grande Louva a Deus? Louva a Deus é um inseto Hã? Beija-flor? Então, a beija-flor também gosta de açúcar Então já temos três personagens que Pode não ser esse que vocês estão pensando Hã? Vocês acham que é? Pois bem Quem quer falar o último? Mas você vai trazer um corinho pra nós Tá vendo? Tem seus deveres também Direitos e deveres É? Onde que tem é aí? Aqui no três No três? Será? Tem é, Angelina? Não, é não Não tem é Então não é Não tem é, Levi Sua irmã falou que não tem E agora? Hã? É também? Não tem é A Angelina falou que não tem é Só dar mais uma dica pra vocês Não é uma vogal É Calma É uma Consoante Como é que é? R R Você ouviu, Zé Marcos? R R também, né? Então todo mundo concorda que é R É? Então quem vai escrever? Você vai escrever? Onde que é, Zé Marcos? Aqui O que número que é esse aqui? É Três Três É no três Então tem R E é no número Três Eu que vou escrever Você quer escrever? Então escreve aí Mas eu vou te ensinar Nós aprende agora Nós estamos aqui É pra aprender mesmo Vamos lá Sim É, mas esse troço aqui Tá sem Ah, é O pastor tá falando Que ele tá de cabeça pra baixo Então vamos botar ele Assim Vamos lá, vamos lá Oi, esse aqui tá novinho Olha aí Alguém Alguém Já descobriu o que que é? O que que tá escrito aí, Zé Marcos? É um animal bem pequenininho assim Ele anda pra todo lado assim Carregando uns negocinhos no chão Pega Gosta de açúcar O que que é? Não sei Não sabe? Hã? Passarinho Passarinho anda pelo chão? É Às vezes você encontra um pelo chão, né? Mas não Você sabe Essa Angelina tá esperta, hein? Quem acha que é um tubarão? Levanta a mão Eu acho que é um tubarão Não, não é um tubarão? Por quê? Baleia É não, baleia só tem Seis letras, né? Cinco letras Baleia É cinco Seis Quem acha Quem acha que é um camelo? Camelo? Aquilo animalzão Parecido com um cavalo, assim Vocês não acham que é um camelo? Cavalo não? Hã? Vamos gritar pro pessoal que tá lá em casa ouvir Cadê a câmera aqui? Aqui Vamos gritar pro pessoal que tá lá em casa ouvir Um Dois Três E? Formiga Só Angelina? Cadê? Cadê o restante? Então você não tem certeza se é formiga ou não é? É formiga É formiga Certo Então vamos gritar Todo mundo No três Vamos falar o nome Formiga Um Dois Três E? Formiga Então é a formiga Cadê a câmera? Filma aqui pra nós Pera aí Zé Marques Cadê o canetão? Ensina nós aí Formiga Também pode ser Tá descrito na Bíblia Ela tem algo a nos ensinar Tem três vogais Salmo de pausa, né? Vamos lá Ué, cadê? Então pode ser uma? Ovelhas Também, exatamente Muito bom Alguém quer dar uma outra palavra Que possa estar dentro daquilo que nós Escreve aí Ah, pode escrever Escreve aí Mas que animal que você vai escrever? Não Som É sete letras Pode ser Levi? Não, Levi não é um animal Formiga Não, nós já escrevemos formiga Ovelha já foi escrita? Cabido Cabido Não, dinossauro não O que que é Zé Marques? Cabido Cabrito? É, será? Cabrito É Escreve aí cabrito Vamos escrever cabrito Cabrito Como é que o cabrito faz? Esse seu cabrito está meio esquisito Ele faz assim Bé Fala Aqui está meio apagado Está meio apagado Camelos O que é que tem a nos ensinar? Assim, tem na história de Ruth Então, não sei Não, Rebeca Então, os camelos levaram Rebeca até Isaac Ah, muito bem Pois bem Então, dentro daquilo que nós vimos aqui Nas dicas que nós tivemos Não somente um animal Mas temos aqui Quatro, né? É quatro? Hã? É quatro? Um Dois Três Quatro Mas o nosso personagem hoje é a Formiga Alguém sabe por quê? Na Bíblia está um versículo Dedicado a ela Só um versículo Alguém sabe? Não? Está lá em Provérbios Pode tirar para mim, por favor, aqui, irmão Sérgio Está lá em Provérbios Capítulo 6 Versículo Quem quer chutar o outro? Não é chutar o outro, irmão Chutar o outro versículo O outro Provérbio 6 Capítulo Versículo 6 Vamos ler o 6, o 7 e o 8 Alguém quer ler? Você quer ler? Não? Então vamos lá Diz assim Vai ter com a formiga Ó preguiçoso Olha para os seus caminhos E ser sábio A qual não tendo superior Nem oficial Nem dominador Prepara no verão O seu pão Na cega Ajunta o seu mantimento Então o que é que ela tem Que nos ensinar aqui? Ela não é preguiçosa, né? Ela é muito Trabalhadeira Então quando Ela não precisa nem de ninguém Para ficar no pé dela Vai trabalhar Vai trabalhar Você tem que trabalhar Ela sabe Que o dever dela é trabalhar Ela sabe Então ela vai cumprir Aquilo que é o dever dela, né? Ah, Leó? Não? Mas é Você lembra daquele Corinho que você cantou Para a gente? Vamos lá cantar aí Você lembra daquele Da formiguinha? A formiguinha Corta a folha E carrega Você lembra? Lembra? Nós vamos cantar agora Vamos lá É um corinho bem fácil Vamos lá A formiguinha Não? Você não lembra? Mas a Angelina Vai te ajudar aqui Vamos lá É falando sobre O nosso assunto, tá? A formiguinha Não é o coro Não é esse? Não Como é que é? Então canta Canta que você sabe Canta lá que você sabe Canta que você sabe Qual que é? Vamos lá Pode cantar Vai Esse eu não conheço Qual que é esse? Né? Vamos cantar aquele Que a gente lembra? Aquele é bonito Da formiguinha Nós estamos falando Sobre ela Qual que é? É? A mamãe vai ajudar? Vamos lá O céu É Um lindo lugar É esse? Você quer cantar? Então vamos cantar Um lindo lugar É Um lindo lugar É? É Quem sabe cantar? A uma coxa A outra pega A formiguinha Corta a folha E ca Você quer ir pra cá? O que é? O que é? Deixa A outra pega Ó que ensinamento glorioso Não, deixa eu ir pra ela Ah, então pode ajudar A formiguinha Corta a folha E carrega A outra Canta A outra coca A formiguinha Corta a folha E carrega Quando uma Deixa A outra pega Ó que ensinamento glorioso A formiguinha Tá preguiçoso Ó que ensinamento glorioso A formiguinha Tá preguiçoso Deus não quer Preguiçoso Em sua obra Deus não quer Preguiçoso Em sua obra Deus não quer Preguiçoso Em sua obra Deus quer Sua obra feita Não só Quando o tempo Sobra Deus quer Sua obra feita Não só Quando o tempo Sobra Vamos dar uma salva De palmas Para Jesus Muito obrigado Pela sua participação Tá, Eloá Então é isso Crianças A formiguinha Tem algo A nos ensinar Sobre isso Ela trabalha Trabalha Sem ninguém Precisar mandar ela E assim somos nós também Nós devemos trabalhar Ajudar os outros Ajudar os próximos Ao próximo Sem que alguém Chegue e fique pra nós Vai trabalhar Vai ajudar É isso que ela tem A nos ensinar Então nosso tempo Já foi embora Vamos despedir Do pessoal que está em casa Cadê a câmera aqui Vamos lá Tchau Deus abençoe pra vocês Até domingo que vem Isso Deus abençoe Tchau 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 Tchau